segurança pública melhora cada vez mais. Relação da polícia com as guardas municipais. Integração total. Como é que tá sendo esse, qual é o seu, a sua determinação, a sua orientação nesse sentido? A gente tem que integrar de verdade, então, nós temos um 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 software chamado Detecta, que nós ampliamos mais, assinamos mais de quatrocentos convênios já com municípios, pra que as guardas municipais recebam informação de qualidade no centro integrado de comando e controle, é onde funciona o nosso arcabouço tecnológico chamado Muralha Paulista, essa Muralha Paulista tem o Detecta, tem o Cortex, que nós estamos fornecendo pros municípios ferramentas de inteligência pra monitoramento de veículos roubados, motos roubadas, pra que o guarda municipal receba a mesma informação com a mesma qualidade que o policial militar, que o policial civil, porque no final das contas não interessa pra gente se vai ser a PM, polícia civil, polícia técnico-científica, ou a guarda municipal que vai prender o criminoso, o que importa é que o criminoso seja preso e a sociedade protegida. Ó, secretário, leve o nosso